Muitas pessoas chegam em consulta se queixando de aceleração mental, de ter um diálogo interno, contínuo, pesado e de haver perdido a intimidade consigo mesma e essa habilidade de guiar a mente aonde realmente gostaríamos de ir. Em homenagem a esses pedidos, hoje quero trazer para você a prática do escâner corporal. Uma meditação para enraizar na presença e diminuir o diálogo interno, recuperando a autonomia de sua mente. Peço que você se sente em um local confortável, aonde você se sinta seguro ou segura em relaxar e estar com você. Por favor, coloque seus dois pés no chão ou ao cruzar as pernas, tenha a sensação de estar absolutamente confortável. Te peço que você comece a respirar de maneira mais profunda e comece a realizar esse escâner do corpo, relembrando que o objetivo desta meditação é trazer para a nossa prática diária a teoria que nos diz que a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela não tem essa habilidade. Quando eu estou com pensamentos repetitivos, dolorosos, exacerbados e já não quero mais estar aí e não sei como sair, me lembrarei que tenho a opção de tirar a minha mente desse foco e traer para outro que me traga alívio, centramento, paz interna e coerência para saber qual o próximo passo a dar para curar a história que essa mente me traz. Então, em nome desses pedidos, iniciaremos a nossa prática agora. Peço que você se sente em um lugar confortável e devagar comece a pôr a atenção em sua respiração e junto com ela vamos realizar um escâner do seu corpo. Esse escâner vai estar buscando qualquer tensão que o nosso corpo possa ter. Cada músculo que está tenso, apertado, dolorido é um mensageiro. Ele traz uma mensagem que é um pedido de um regresso à casa, de um regresso à presença. é um pedido de atender às nossas necessidades mais profundas, negadas, que se apresentam em forma de uma contração muscular, uma dor para chamar a nossa atenção ao presente e à cura necessária. Então, te convido que nesse scanner do corpo você ponha a sua atenção na sua testa agora. Traga a sua atenção a perceber se a sua testa está relaxada ou se ela está tensa. se há algum tipo de contração entre as suas sobrancelhas ou se a sua testa está suavemente entregue, solta. Sua testa, suas sobrancelhas, a área ao redor dos seus olhos e relaxe. Se há alguma tensão, agradeça por essa mensagem e com a sua consciência agora relaxe. Logo, traga a sua atenção às suas orelhas, à área em volta delas e relaxe. Toma atenção se elas estão tensas, agradeça se isso estiver acontecendo como um chamado chamado de atenção a esse momento e sorte. Logo, eu te convido a trazer a tua atenção para a tua mandíbula. Observe-a com curiosidade e sem julgar se a sua mandíbula está apertada, se as suas arcadas dentárias estão apertadas pressionando uma contra a outra. Agradeça ao seu corpo a dar esse sinal que é um pedido de paz e relaxe a sua mandíbula. se você quiser pode abrir a sua boca e levar a sua mandíbula inferior para a esquerda e para a direita relaxando o seu maxilar e relaxe. E relaxe. Logo, traga toda a atenção para a sua língua e observe se ela está tensa, dura e se ela está agradeça pela mensagem que te traz que é um convite de presença e cura e relaxe. Relaxe a sua língua. logo, traga a sua atenção ao seu pescoço e observe se ele está relaxado ou tenso com curiosidade sem julgamento e relaxe. Ancora na presença do corpo nas mensagens que ele traz inocentemente te pedindo para voltar para o aqui e agora onde tudo pode ser realizado. Peço que traga agora a sua atenção para os seus ombros para a parte atrás do seu pescoço e entre as escápulas e te convido a que suavemente realize algumas rotações dos seus ombros para trás abrindo o seu peito e deixando a sua cabeça cair para trás suavemente como se sente esse peito aberto e respirando pela boca profundo inalando e exalando com um som três ou quatro ou quatro vezes escutando a tua própria voz talvez você queira abrir um pouco mais a boca na exalação siga na sua prática duas vezes mais abrindo o peito inalando profundo exalando com o som da sua voz escutando essa voz que sai em um pedido de soltar enraizar na presença relaxar e voltar ao centro de paz da paz que você já é antes do pensamento chegar permita-te soltar abrir e estar fique aqui o tempo que achar necessário pause essa meditação se quiser estar aqui respirando e soltando o ar a voz por mais tempo e se você se sente pronta a avançar te convido a que ponha sua atenção no tórax peito do seu corpo e sente a sua caixa toráxica expandir na inalação e relaxar-se na exalação e enraíza na presença a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo enquanto você está aqui sentindo a sua caixa toráxica naturalmente expandir e relaxar em uma dança universal quase eterna natural automática e milagrosa enquanto você está enraizado nessa presença do seu corpo nenhum pensamento ocupa a sua mente a mente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo se algum pensamento te visitar nesse exercício de scanner do corpo é porque você saiu do corpo e regressou ao pensamento então sem se criticar ou cobrar-se gentilmente regresse a sua atenção ao corpo a respiração ao espaço que você estiver escaneando naquele momento te convido te convido ao inalar ao inalar inflando seu ventre e ao exalar puxando seu ventre encolhendo sua barriga para dentro esse é um outro espaço de presença corporal ao qual você enraiza no corpo e fica no aqui e agora nessa atenção tão saudável ao mundo interno Realize essa respiração algumas vezes inalando pelo nariz inflando seu ventre e ao exalar pela boca encolha suavemente sua barriga seu ventre apoiando a exalação e trazendo consciência a essa musculatura Revisa de novo a sua mandíbula se ela segue relaxada Agradeça Revisa de novo a sua língua se ela segue relaxada Sem autocrítica com curiosidade das mensagens que seu corpo está te enviando Logo te convido a trazer a tua atenção aos teus braços e observa e observa se eles estão relaxados e entregue à vida Prontos para abraçar Prontos para levantar Prontos para segurar Prontos para acolher Sem nenhum julgamento somente com curiosidade somente com curiosidade e auto-observação Te convido a que você ponha a tua atenção agora nas palmas das tuas mãos Talvez elas estejam tocando algo Sente 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 esse toque Se elas estão tocando a tua perna ou a tua calça ponha atenção em um ponto de uma de tuas mãos aonde exatamente ela está tocando Sente Sente a pele com pele Esse toque que enraíza na presença Sente esse ponto da pele da tua mão que toca algo e esse descanso entre uma superfície e outra tão sagrado sempre presente e ancora na presença Te convido a você sentir na palma de tuas mãos uma energia tua Uma energia suave e vibrante tua Essa energia que podemos perceber na presença Uma energia que ao começar se manifestar nas mãos suavemente se conecta com a energia do centro do nosso peito o nosso cardíaco o nosso chakra do coração das emoções E por um momento te convido a trazer a tua atenção a este triângulo que se forma entre a energia das tuas mãos das palmas das tuas mãos direcionadas para cima com as palmas voltadas para cima e esse ponto no centro do teu peito E por um momento te convido a respirar pondo a atenção nesses pontos e guiando a tua mente e o teu cérebro a aprender essa prática de enraizamento na presença percebendo esse campo tão sutil entre a energia que sai das tuas mãos e a energia que sai do teu coração essa vibração sutil radiante quente fresca trêmula e presente como a chama de uma vela te convido que tragas a tua atenção aos teus glúteos e sente se eles estão relaxados talvez você queira por um momento contraí-los suavemente e soltá-los contraí-los e soltá-los unindo a esse movimento de contração e soltura aos teus genitais e esfínteres sentindo a grande gama de músculos que há em toda essa região e como pôr a atenção a cada um deles te preenche de presença te preenche de atenção focada enraizada e calma e relaxa traz a tua atenção a tua respiração a tua respiração permitindo-a que seja fluida profunda fluida superficial fluida meio termo como você sentir que é o seu espaço respiratório nesse momento traz atenção as panturrilhas da tua perna e aos joelhos e se quer e move-os por um momento muito lentamente tomando consciência da musculatura que envolve essa parte do teu corpo agradece essas pernas que nos levam a tantos lugares e relaxa relaxa o estômago relaxa a mandíbula relaxa a sua língua e traz atenção aos teus pés sente a planta dos teus pés escolhe um ponto na planta do teu pé direito onde ele está tocando o chão ou uma meia ou um sapato ou o próprio ar e só traz a tua atenção aquele ponto sente-o sente o ponto específico na planta do teu pé e enraíza na presença enraíza na seguridade na segurança do corpo sempre leal e presente traz a tua atenção ao teu pé esquerdo e um ponto específico do teu pé esquerdo e traz a tua atenção focada aí e relaxa e sente fique aqui o tempo que desejar eu te deixo aqui agora com esse desejo essa reza e essa intenção de uma mente em paz que todos os seres possam ser felizes e que a cada dia nossa confiança na vida seja renovada gratidão e aí Amém.